1, 2, 3, 4 Voltou pra ser essa É mesmo? Chega aqui não tem nada pra nós O Saro é um misto pelo menos Aí você vai pintar o Megão um dia, tá? Pô, só que é polêmica Sei que é preciso, cara Tem do Vasco também, do Paulinho Com teu nome? É lógico Faz o pombo pra mim, vai, já que lá não fez Não, vou fazer nada também não O problema é te dar carinho Você com a bola Não Não Você mostrou só de pensar Olha lá, pai Eu acordo todo dia, vejo ela aqui Rodando pela Europa Precisava pegar dica com o jogador, cara Jogador de seleção brasileira Chegamos, jogador Você viu a casa do Neymar Aquele castelar, não é igual não Gostei do formato de povo ali da grama É mesmo? Eu não sabia não Voltou pra excelência Ficou feliz? Tava louco Chorei Deixa eu ver essas paradas aqui Que da hora mesmo Você já sabia que você ia ou você descobriu na hora mesmo? Não, não sabia, pô Titi não fala não? Não, não fala Isso aqui que eu vou restaurar que meu cachorro quebrou Mentira Quebrou, velho Fico sem dormir Fico olhando a hora passar O relógio não vai O relógio não vai Nada Até chegar na hora da convocação E aí o professor Titi me atrasa aí 30 minutos ainda E acaba com o homem Esse troféuzinho Que que é esse troféu aí? Esse? É É É o melhor jogador da temporada do Everton Esses dois Ganhei duas temporadas seguidas Mas sem braço mesmo? É que o nosso cachorro quebrou, cara Aí chega aqui não tem nada pra nós Passaram um misto pelo menos Aqui tem os melhores da partida Fora que os meus amigos Levou embora Vamos confinar Deixa eu dar uma modinha também Tá frio Quer saber se não deu veneno? Morreu nós dois Tem esse aqui O melhor jogador da temporada Lá do Watford Fiz o que tá na academia aí direto Deixa eu ver se tá bem Deixa eu ver se tá bem Não, não, não Senão as melhores mulheres vão pirar Esse daqui de campeão da... Não, isso aí é Que que é Lá da outra casa lá O dono da casa Era torcedor do Liverpool, né Daí ele fez essas medalhas aqui Pra vender Só que o Liverpool não ganhou Quem ganhou foi o City Daí ele falou Ah, pode pegar isso aí pra vocês também Não quero isso aqui mais não Aí me deu Aí tá aí Sou campeão da primeira liga Da primeira liga Vem falar ainda mesmo bem já? Já Hello, how are you? Good, good Essa luva aqui de quem que é? É do Gomes Essa aqui foi no dia que eu fiz um gol nele, né Na Copa Everton vs Watford Você já viu a descrição desse vídeo? Tem a luva do Alisson também Que da hora Já tá adaptado a Europa, já? Beleza Oh, você deixou a porta Não é não É que tava fazendo obra aí, pô Aquela vez que... Que tu veio aí O bicho tava pegando Tava pegando Foi a temporada que... Que eu mais sofri aqui Não tava acostumado agora É o começo também, né Acostumado com o rio, solzão Pá Aí chega aqui aquele frio Fez mais nada Treinar em Aca Jogo mais ainda Acabou o Richardson Que da hora Que da hora o que? É uma bagunça Mas da hora tem os tênis aí, não Esse não chega Mas agora eu tô de boa Tô de boa Já consegui Deitando Deitando Seleção, voltei Fazer gol Tô de boa Mas aqui não dá, Rick Vamos fazer um banho de loja, vai Não, não Isso aí é do meu irmão, pô É do meu irmão, pô É do meu irmão, pô É mentira Essa aqui eu acho que é a da final da Taça Guanabara, que é a do Flamengo Quero vir a tua casa, vem, 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 me mostra Aqui é a parte da lambadeiria, da ração do cachorro Não tem nada demais que não Tirar o Fifinha Revanche 2018 O controle tá carregado? Eu perdi Agora é meu momento Pra dar um pau no Richard Vem É a sota aqui da hora Abelida É, mas... É, mas normal também, pô Tomou um negocito? Não, eu só tomo um vinhozinho, pô Esse vinho aqui, ó Que vinho esse daqui? Sei lá Quem que é ele, mano? É a loira lá que joga bola feminina, rapaz Ela jogou aqui no Everton Penteou Penteou Eu vou de Everton Não, eu vou de Everton Tá bom ou eu vou ser de Everton? Bora então E geladeira? Aqui é a geladeira da tua casa? Aqui é a segunda Aqui fica os limão pra fazer os... Vai voltar pro Flusão um dia? Tem vontade? Espero, né? Espero, né? O clube tem um carinho muito grande O América também Aí, ó Rapaz, é um fichão bonito, hein? Ah, mas o 82 você acha que tá bom? Não O FIFA tá de sacanagem comigo E essas coisas aqui são o que mais? Aqui é outra geladeira Aqui tá lotado Olha o tamanho desse pimentão, Charles Você gosta de pimentão? Adoro Essa piada não cai, né? Ah, já? Você ainda não leu a descrição desse vídeo? Pedro, Pedro Aí, você vai pintar o Megão um dia, tá? Já tô te falando do teu futuro, viu? Pô, só quer polêmica Vocês malucos de fora assim, tipo, os inglês, são teus amigos? Não tem nada contra não, meus amigos Não pra mim, já vou levar já, pô Caralho, você vai fazer compra aqui na casa aí, não? Os pobres chegaram, pô Sei que é preciso jogar primeiro, pô Nunca sambou, pô Mas é diferente, tipo, a relação com os sul-americanos doidos? Ah, é diferente, né, mano? A gente... Agora a gente tá separado lá em dois vestiários, né? Aí... É mesmo? O vestiário lá fica o sul-americano lá E o resto fica os ingleses lá com os outros países Tem do Vasco também, do Paulinho Com o teu nome? É lógico, fi Que legal Foi o Lucão que levou pra nós lá nas Olimpíadas Começou... Tá valendo o que esse joguinho aqui? Essa revanche? Pulo na piscina? Pulo na piscina Pomba É... Aí, ó Puxininho a fera Água quente? Você vê que você entrou nessa piscina aqui? Nada E aí, quente ou onde? Nossa! Tá quente não Ela domina aí, você lembra, né? Yery, me dá essa camisa Sou seu fã, irmão Na moral, isso é essa Caralho, joga na Europa Tá uma vida da hora aqui, tipo Dá pra curtir assim É depressivo, velho É, mamo Depressivo demais, velho Richardson, que legal, você tem muita coisa legal, meu E aí, pô Do Ney? É do Ney? É do Ney, do Ney Ele autografou É um menino de ouro, Richardson Rapaz, nem mais fera mesmo Você tá longe dos seus amigos, da sua família Então, você fica meio que solidário aqui, sei lá Você, o que tem que fazer aqui é... É ir pro CT e ficar o máximo possível lá no treinamento Concentração Tem muito o que fazer, não É, pô, você tá totalizado Ele tá no Minas ou não? Ih! A mina! Ih! Meu controle ficou errado, mano Vamo! Gol de quem? Quem meteu? Quem meteu? Falando pra mim? Richardson! Faz o pombo pra mim, vai, já que lá não fez Não, vou fazer nada também, não Eu prometo te dar carinho Excelente Caralho Você fez isso pro The Voice em dia, Richard? Eu? The Voice? Já fui, pô E lá tem aquela casinha lá? Lá é as... Bagunça Já catou gente ali, já? Pô, só que é polêmica Tá louco É, carro de família, rapaz O Azera, você tem que pular? Outro ataque Receba! Ah, pelo amor de Deus, pô Os caras... Pô, você sabe que eu não posso ficar doente, não Pular naquela água fila lá, você tá ligado A seleção é o primeiro lado Eu vou virar o jogo Copa do Mundo Tu acha que dá pra nós? Tu acha? Eu tenho certeza, pô É, mano Você ainda não viu a descrição? A medalha dele fez nesse guarda onde? Relaxa que eu vou te mostrar Ai... Fica embaixo do colchão Lógico Agora eu vou ter que arrumar outro esconderijo, pô Notem na final da Copa Tem que ser mostrando é só de pensar, pô Aqui, ó É ela, pai A taça da Copa não deu celular É, eu acordo todo dia Eu vejo ela aqui E é incentivo pra ir treinar Pra ir buscar o meu melhor cada dia Pra mim tá lá dentro, lá Você com a bola Não! Não! Mentira! Peguei! Olha o tamanho da medalha É mó pesada, meu É pesado, pô Aqui tá a camisa do Red Trick, lá contra a Alemanha Caralho, velho Que da hora, velho Aqui era garage, pô Caralho, o quê? Vamos colocar o carro ali fora Vamos fazer academia aqui Que eu gosto de treinar pra caralho Você vai ficar de miguel na academia Por isso que você é lento no Fifa, mano Como você ficou de fora nessas últimas convocações? Você falou, meu Rodei? Ferrou? Ou não? Calma O jogador tá mais lento, velho Tem alguma coisa errada É de boa, né? Porque eu sei do meu histórico Com a camisa da seleção Querendo ou não Eu tenho... Tenho... Tenho gols Tenho o quê? 38 jogos 15 gols E tem uma Copa América Tem uma Olimpíadas E... Então eu tenho um histórico Querendo ou não Muito bom na seleção A Estrela Bet Tá te dando 50% de bônus A cada depósito Para, 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 para Não é mais 50% de bônus Agora é 100% de bônus da Estrela Bet Colocou 100 reais Ganhou mais 100 Colocou 50 Ganhou mais 50 Pra você fazer aquela apostinha safada Não precisa ser o primeiro depósito, não Pode ser qualquer depósito A Estrela Bet é fera Tá fechada com nós Vou com tudo Estrela Bet A Estrela Bet Dobra o seu bônus Por isso que eu falei pra você ler a descrição, pô É Estrela Bet Só você entrar no site O link tá aqui na descrição Então você entra lá Escreve cupom CARTOLOCO Escreve CARTOLOCO É Estrela Bet Estrela Bet Estrela Bet Good, good Estrela Bet Estrela Bet Estrela Bet Estrela Bet Estrela Bet Estrela Bet Até os gringos já sabem, bora Link na descrição Clicou lá, cupom CARTOLOCO Tamo junto É Estrela Bet Vamo É, gostei da tua tatuagem aqui Reis Brasília É minha música, pô Que a torcida fez É mesmo, da torcida do Everton É Os caras cantam o que na música? Vou jogar na Europa agora Dá uma dica pra mim aqui, pô Pra eu brilhar Brazuca e tal Pum Ex Brasília E olhe com as 50 milha I will fake his fucking brilliant Richard Nelson Você dá bem de ponta esquerda Ponta esquerda, você acha? Pra você levar pro meio Toma Toma Mas eu sou destro Ah é? Então você leva pro fundo e cruza Pega a bola, pega a bola, pô Aí, pega a porra, pô Pega a bola, pô Dois a um hein? Dois a um Dois a um Ao mesmo tempo que eu tava tranquilo, eu tava preocupado também Porque eu fiquei duas de fora né E querendo ou não, a gente tá falando de seleção Toda hora surge um jogador novo Um talento novo E a gente fica naquela expectativa de ser convocado novamente E graças a Deus essa eu fui Já cresce hein? Já? Já Tão roubando É pra acabar É pra acabar É pra acabar É pra acabar Acabou a luz Acabou a luz Ele não terminou o jogo não Acabou Não terminou o jogo não Eu ia fazer o que? Eu ia fazer o gol Já tinha acabado Jogando em casa Acabou Liga a televisão Não, não Você se ligou a televisão Se ligou a televisão Você se ligou a televisão Eu? Você se ligou a televisão Safado O controle tá com você Eu não desliguei Foi aqui Ó o controle aqui cara Que safadeza Desligou tudo porra aqui ó Até o videogame lá Ih caiu a chave então Caiu a chave Caiu a chave Mas a luz do teto desliga Ela se vira fi Patou Patou Aí patou não Patou Não o que? Patou O que? Meteu essa Faz isso direto aí Quando ele perde Vou te dar essa moral Vamos junto ainda Eu tô de coenca Eu tô de coenca Eu tô de coenca É justo Ainda vou ser teu parça Tem alguém ainda com uma coenca Isso aí Eu tô casado Eu não vou Tinha que ser preso com um troço desse Eu vou aqui ó Eu vou aqui Vem pegar a porta Então olha lá A moça A moça A moça Pega dois shots Dois shots Eu tô bem Eu tô europeu Tá parecendo aquele Tony Ramos De leste Pega esse cara A gente patrocina ele Receba 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 Ziti Um Dois Três Vai Sai 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 Tá muito bruxa Sai Tu olha Titi Titi Tá tudo bem Titi Eu não gravei não Vai ter que fazer de novo Zoeira Moleque Muito obrigado Por me receber na tua casa mais uma vez Você é de mais E a copa do mundo paizinho Eu falei lá fora é a realidade Gol do Ex Pum Vamos que vamos Moleque pombolícia Tchau Tá muito frio tá Tá frio tá frio Eu quero chocolate quente também viu Que chocolate quente? É Pai você não faz uma né Não teve chocolate quente mas tem 100% de bônus na estrela bet tá Clica lá na descrição Pra fazer sua aposta dobrada O pai nunca errou né Tchau 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 Tchau